Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento com você e com a sua família. E nesse momento eu quero repartir com você uma palavra de Deus para nós nos colocarmos em oração. A palavra que eu trago para que você possa orar, unir a sua fé com a minha, está dentro do Evangelho de Mateus capítulo 9 versículo 21 quando diz assim Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa frase, essa expressão se refere a uma mulher que sofria de um mal, de uma hemorragia, por 12 anos. Por 12 anos aquela mulher sofreu com essa hemorragia, até que um dia ela disse essa frase Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela soube que Jesus passaria pela região onde ela estava. E ela decidiu reunir todas as suas forças e ir até Jesus. E a história conta que ao tocar na veste de Jesus ela foi curada. E quando ela foi curada, Jesus percebeu que foi tocado de forma diferente. E quando ele perguntou, ela não teve como, acabou se revelando e dizendo, foi eu que toquei. E então Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Essa fé a qual Jesus se refere, muito provavelmente, não era meramente a fé que Cristo podia curá-la. Mas era a fé de que ela também precisava resolver dentro dela algo que poderia desencadear aquele milagre. Há muitas pessoas que creem que Deus pode fazer milagres, mas não crê que pode fazer na vida delas. Elas creem que Deus pode curar o vizinho, pode curar fulano, ciclano, mas não crê que Deus pode curá-la. Ela tem fé que Deus pode fazer o impossível na vida dos outros, mas não crê que Deus pode fazer na vida dela. Porque às vezes ela traz uma série de traumas, bloqueios, crenças limitantes que fazem com que ela perca a oportunidade de correr atrás do seu milagre. Tem muitas pessoas que eu convido para orar, que às vezes até ora, mas no fundo não crê no poder da oração feita com sinceridade ao Deus que tudo pode. Por isso eu quero iniciar essa oração convidando você a fazer como fez aquela mulher. Primeiro ela resolveu o seu problema interno. Ela entendeu que o milagre que ela buscava, que ela precisava, que ela necessitava, não iria começar lá fora, mas tinha que começar dentro dela. Ela tinha que crer que Cristo podia fazer esse milagre nela. E você também. Creia. Cristo pode operar uma cura. Cristo pode mudar a sorte de toda e qualquer pessoa, inclusive a sua e principalmente a sua que ora, que busca, que clama, que tem fé. Por isso eu te convido a orar. Querido Deus, Pai de bondade, infinita graça, misericórdia. Nesse momento estamos unindo a nossa fé. Um batalhão de pessoas que crê no poder, no nome do Senhor Jesus. E nós agora queremos, Pai querido, assim como aquela mulher, assumir uma postura de fé, de determinação, sabendo que esse milagre que o Senhor tem para nos entregar começa dentro de nós. Primeiro nós precisamos crer que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre e que nós somos alvos desse amor, dessa misericórdia, porque o Senhor faz o que faz, não porque merecemos, mas porque Cristo nos abriu um caminho, porque Cristo nos reconciliou contigo, se entregando como sacrifício naquela cruz. Então não importa se eu tenho ou não tenho merecimento, o que importa é que tu fazes, não pelo que eu mereço, mas pelo que Cristo fez por mim. Quando o Senhor olha para mim, o Senhor não olha o meu merecimento, os meus méritos, mas o Senhor olha para o sacrifício que Cristo fez em meu lugar. E então eu posso alcançar diante de ti a graça, a bênção, a cura, a direção, a capacidade de se levantar, a capacidade de mudar de vida. Deus poderoso de infinita graça e misericórdia, olha para quantas pessoas estão orando comigo agora. Tem pessoas que foram destruídas, pessoas que foram humilhadas, pessoas que ao longo da vida foram tão frustradas, que às vezes tem dificuldade de crer que pode se levantar, de crer que pode prosperar, tem dificuldade de crer na própria cura, tem dificuldade de crer na restauração. Por isso eu peço, Senhor, vem reavivar e reanimar a fé dessas pessoas, venha desbloquear essas pessoas para crer que elas, sim, elas podem ser alvo do teu milagre, que o Senhor pode fazer o milagre na vida delas, que elas também podem experimentar essa bênção na vida delas. Assim como aquela mulher um dia resolveu consigo mesma a correr atrás desse milagre, que nesse momento de oração pessoas sejam tocadas, pessoas sejam animadas, pessoas possam crer que elas precisam assumir uma postura de fé, mas antes de tudo resolver dentro delas que elas podem, que elas, sim, podem receber esse milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para as muitas pessoas que oram comigo agora. Tem pessoas precisando de cura, Senhor, pessoas que foram desenganadas pela medicina, pessoas que não têm condições de pagar um tratamento. Meu Deus, em nome de Jesus, libera uma palavra de cura para essa pessoa, que ela venha experimentar a cura que vem de Deus. Meu Pai, eu também clamo por libertação às pessoas que estão aprisionadas nos vícios, no pecado, numa vida destruída. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebre todos os grilhões, as correntes, arranque as amarras que impedem essas pessoas de prosperarem, de saírem do lugar da miséria, da escassez, da dificuldade, e avançar para uma vida melhor, para uma vida mais confortável. Senhor, em nome de Jesus, abre a mente dessas pessoas, que elas possam vislumbrar um futuro melhor para elas, para seus filhos, para sua família, que elas possam crer que o Senhor pode mudar qualquer história, que o Senhor tenha absoluto controle das nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo por uma transformação nas famílias, famílias que andam, Pai querido, vivendo uma vida amargurada, de discussões, de contendas, de confusões, de intrigas, que essas famílias possam ser visitadas pelo Senhor, e que a Tua paz repouse sobre estes lares, que a Tua paz invada o coração dessas pessoas, e que assim elas possam ter um momento de tranquilidade, um momento de diálogo, de boa conversa, de serenidade, e assim glorificar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu quero clamar pelas muitas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sofrendo calúnias, pessoas que foram vítimas da inveja, da mentira, que essas pessoas possam, Pai querido, serem curadas, tocadas, libertas, livradas de todo mal, meu Deus, em nome de Jesus, ampara as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dor, por angústia, por tristeza, ampara essas pessoas, console os aflitos, as pessoas que tiveram perdas, pessoas que sofreram trauma, consola essas pessoas, meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja com elas, que o Teu Espírito Santo toque nelas, fale com elas, e que elas possam sentir o Teu abraço, o aconchego, Pai querido, do Teu abraço. Senhor, em nome de Jesus, opera milagres nestas vidas e glorifica o Teu nome nos muitos testemunhos que vão surgir a partir do milagre na vida de cada uma dessas pessoas e que tudo o que acontecer na vida delas venha glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, meu Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus faça milagres na sua vida. Por favor, escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas para quem você quer que nós estejamos orando, deixe aqui os comentários, aperta o like aí, dá o seu joinha no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser se tornar membro, saiba que você vai me ajudar muito mesmo e eu vou ficar muito feliz. Clica no botão Seja Membro para você ser um assinante desse canal também, tá? E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode muito abençoar a sua vida. E eu peço que Deus faça um milagre na sua vida hoje.